Empresas de consórcio de transporte coletivo urbano respondem solidariamente por acidente que envolveu ônibus de propriedade de apenas uma delas. Para o Superior Tribunal de Justiça, nada impede que a empresa que se sentir prejudicada entre regressivamente contra quem, de fato, causou o dano. No direito civil, a responsabilidade solidária existe quando, em uma mesma obrigação, houver mais de um responsável pelo seu cumprimento. É uma maneira de garantir os direitos da vítima de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes a gente vê, em outros casos, que as vítimas ganham muitas vezes uma indenização na justiça, mas na hora de efetivar a sentença não conseguem receber. Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, o objetivo do legislador foi esse, foi tentar garantir que a vítima recebesse o produto do prêmio, da indenização. Recentemente, os ministros do STJ reconheceram a responsabilidade solidária das empresas de um consórcio de transporte coletivo urbano no pagamento de indenização pelos danos sofridos por vítima de atropelamento causado por ônibus de uma das empresas do grupo. O fato ocorreu no Rio de Janeiro, onde um ônibus do sistema de transporte coletivo urbano atropelou um pedestre. A justiça determinou que a indenização fosse paga pela empresa responsável pelo ônibus que causou o acidente. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas a vítima recorreu, pedindo que todas as empresas integrantes do consórcio e o próprio consórcio respondessem pelo dano. Apesar de previsão legal, não é sempre que as empresas consorciadas respondem solidariamente. Caso a caso tem que ser analisado e necessariamente dentro do Código do Consumidor que abre essa possibilidade e essa possibilidade é aberta justamente para proteger o direito do consumidor. A relatora do recurso no STJ, ministra Nancy Andrigue, afirmou que a previsão de solidariedade entre as empresas consorciadas justifica-se pela necessidade de se atribuir máxima proteção ao consumidor, mediante o alargamento da base patrimonial hábil a suportar a indenização. Para a relatora, a situação é distinta em relação à legitimidade do consórcio, já que a disposição contida no Código de Defesa do Consumidor se restringe a criar hipótese de solidariedade entre as participantes e não entre estas e o próprio consórcio. Diante disso, a terceira turma excluiu o consórcio e manteve a responsabilidade das empresas consorciadas na ação indenizatória. Legenda Adriana Zanotto